O bairro Senador Pompeu, que também é conhecido como o bairro da praia, é o maior e mais carente da cidade de Tarawacá. Algumas pessoas que se acham bacana, consideram o bairro da praia perigoso, mas isso não passa de preconceitos. O que se vê por aqui, são pessoas guerreiras, alegres e até alguns artistas, como esses que você está vendo. De um lado, curiosos. Do outro, um grupo de artistas fazendo um verdadeiro show. Esse grupo de senhores, são artistas do bairro da praia. Pessoas que sem ganhar nenhum centavo, muito menos apoio das autoridades, mostram como tem valores no nosso município. Veja agora o pouco de uma música, que fala sobre os municípios do Acre, com o cantor Iraldo Feitosa. Eu vou cantar o festival, na cidade de Feijão, na cidade de Feijão, na cidade de Feijão. O festival é pra isso, eu vou lá, vou em virar, o festival de Marginho. Vem aro, meu pé, o festival de Marginho. Eu vou prazo, o verão do sul, o festival de Marginho. Vem aro, a cá, o festival de Marginho. Eu vou lá, vou jogar, o festival de Aventurinho. Terminar no meu peito, eu venho pelo rio. Eu venho aro de canoa, pra conhecer a latoa. Também esteve no evento, o poeta Chagas do Vale, que com seus versos, arrancou várias gargalhadas do público. No dia que eu nasci, o mundo deu um estalo. O sino estava tocando, na hora as cordas quebraram. Foi aquela correria, só ficou a minha tia, porque as pernas falharam. Na hora que perguntaram se era homem ou mulher, a parteira disse eu não sei, agarrada no meu pé. Eu ainda não disse fleio, eu só sei que é muito feio, mas eu não sei o que é. Aí chamaram meu pai, ele precisava ver. Meu pai disse, tá errado, meu filho foi trocado, deixaram aqui um ET. Minhas orelhas eram tão grandes que pareciam um abano. O meu nariz era igual ao pico de um tucano. Chegava a furar mamãe, se eu estivesse mamando. Quando me levaram pra casa, foi aquela confusão, tudo cheio de repórter, de rádio e televisão. Eu vi meu pai acertar que era pra mim trabalhar em um filme de assombração. E depois que eu cresci, em quase nada mudei. Só me cresceu a cabeça e minha rola do meio. Parece que era o destino, eu só via gente sorrindo. E dizer, não é o menino feio. Ainda não nasceu um menino que fosse mais feio do que eu. Se nasceu não se criou, se se criou já morreu. Eu sou feio, não tenho cura, se tem prêmio pra ferrura. Hoje quem leva sou eu. É isso aí gente. Para finalizar com chave de ouro, o tocador Manuel Barão solou uma música. E quase faz o violão falar. O tocador Manuel Barão solou uma música. O tocador Manuel Barão solou uma música. O tocador Manuel Barão solou uma música. Esse é o bairro da praia. Bairro bom de viver e que precisa que as autoridades olhem com mais carinho.